Gostei de você Agora que eu apaixonei, se virá Sabe eu, sou seu Coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu Eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Gostei de você Antes de beijar Depois de beijei Comecei a amar O som da sua voz É canção de ninar Se eu tô no seu colo O mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçando, bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei, se virá Sabe eu, sou seu Coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu Eu viro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou seu Coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu Eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, fala nada Fala nada, só me ama, fala nada Obrigado.